Olá, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra do dia, algo da parte de Deus para você. Está escrita assim no livro de Salmos, de número 37, versículos 23 e 24, as seguintes palavras. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. A grandeza de Deus, o amor de Deus, a sabedoria de Deus, a onisciência de Deus, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor que se estende a cada dia sobre as nossas vidas. É impossível conhecer a Deus sendo nossos, assim, todos limitados. A questão é que o Senhor é bom demais. A questão é que nós nos alegramos e celebramos a bondade do Senhor. A questão é que o Senhor todos os dias, Ele nos agracia ali, marcando presença nas nossas vidas, muitas vezes nos livrando e tirando o mal até mesmo de próximo de nós. Ele mesmo diz na sua palavra, quando alguém o agrada com o coração, e a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito, muito pelo contrário, o Senhor recebe de bom grado. Então, quando alguém agrada ao Senhor, de coração realmente, a conduta desse é aceita pelo Senhor, olha só, ainda que tropece, Ele não cairá. Por quê? Porque o Senhor mesmo diz no livro de Salmos, que tomará cada um de nós pelas nossas mãos. Ou seja, Ele vai providenciar maneiras para que nós não venhamos a cair. Para que nós, ainda que haja tropeço, nós venhamos a permanecer de pé. E olha só, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem tudo com Deus, você tem tudo com o Senhor. Você, querido, tem um manual de instrução para que você possa chegar a Deus. Você tem um manual de Deus na tua vida. Ou seja, você tem tudo para agradar a Deus, para que Ele possa, querido, abençoar os teus caminhos. Para que Ele possa abençoar as tuas vidas. Você tem um manual de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que vai te ajudar dia após dia na presença dEle. Deus, Ele é com você, querido, na caminhada do deserto da vida. Deus, Ele é contigo nessa caminhada, nesse trajeto que nos vai levar até a glória. Mas nós precisamos estar com o Senhor, nós precisamos estar na companhia do Espírito Santo. Mas por tudo isso, não, querido, basta simplesmente estar com o Senhor, basta simplesmente agradar a Deus. Você vai ter, querido, toda a comitiva do céu para te abençoar. Para estar contigo, para alegrar o teu coração, para te motivar a viver a cada dia, para te motivar, querido, a lutar, para te motivar a perseverar, sabe? Existe alguém dentro de cada um de nós que a cada dia nos mostra que vale a pena insistir, que vale a pena bater na porta, não bater uma só vez, mas bater e bater e abrir o seu rosa. Várias vezes batendo, bater e bater, insistir naquilo que nós realmente queremos e naquilo que realmente Deus quer para as nossas vidas. Querido, Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Esteja você, querido, e tua vida no altar de Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai chover sobre a tua vida, querido, graça. Deus vai chover sobre a tua vida, o amor nele. Deus vai chover sobre a tua vida, querido, visões, querido, que vão te aproximar dele, visões que vão te enxergar a vida de uma maneira diferente. E você vai sempre entender que vale a pena lutar, vale a pena, porque a vitória está logo adiante. A vitória, ela vem logo depois da luta, tá bom, querido? Deus abençoe, um abraço, graça e paz. Até o nosso próximo vídeo. Se Deus assim permitir, não se esquece, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, compartilha com outras pessoas em nome de Jesus. Um abraço, graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. Fica com Deus. Até lá.